Como é que isso vai funcionar? É o que eu vou saber dele na entrevista de hoje. Marco Sintra é professor da Escola de Administração de Empresas da FGV São Paulo, tem mestrado por Harvard e é idealizador da proposta do Imposto Único. Obrigado, secretário, por estar aqui. Sei que o senhor está muito ocupado. E eu queria começar a gente a falar rapidamente dessas propostas. Primeiro, o senhor pensa em enviar, o governo pensa em enviar quando e de que forma? Quer dizer, vai mandar uma parte de mudanças ou vai mandar integralmente? Vai ser agora, já nesse ano ou não? Pelo que eu estou entendendo, vai ser esse ano. É por isso que a gente está ali conversando sobre isso para entender. A estratégia que nós estamos utilizando é fundamentalmente de fazer a reforma tributária que a sociedade deseja e vem sendo discutida há 30 anos, desde a Constituinte de 88. Havia um item dos dispositivos transitórios da Constituição de 88 que dizia que 4 anos depois, em 92, haveria uma revisão da Constituição. Foi quando foi criada, inclusive, a Comissão Mario Oswaldo Matos Filho e assim por diante. E há 30 anos não se tem conseguido construir um sistema tributário nacional nos moldes dos IVAs europeus, por exemplo. Essa é uma dificuldade por quê? Porque envolve a questão do federalismo fiscal. O Brasil tem uma federação muito sui generis, composta de um governo central, 27 estados e distrito federal e mais 5.600 municípios. Mas, pelo que eu entendi, vocês vão fazer separado. Quer dizer, primeiro faz o IVA federal e depois o dos estados. Eu até entendi a estratégia, porque toda vez que faz tudo, tem que conversar com 27 mais 5 mil. A grande diferença do que nós faremos é que haverá um projeto conjunto, um projeto absolutamente harmonioso entre a reforma dos tributos federais e a discussão da construção de uma reforma nacional que o presidente Rodrigo Maia está iniciando, cujo processo está sendo iniciado no Congresso Nacional. Veja a confusão. Eu perguntei para o senhor quando você vai mandar a sua proposta. Você está dizendo que tem uma proposta, já a iniciativa do Legislativo, que já está tramitando. Isso. E nós vamos apoiar e nós vamos trabalhar exatamente nesse projeto. Vai ser a primeira vez. Reforma tributária sempre teve protagonismo nos últimos 30 anos na Câmara dos Deputados. E está voltando ao seu leito natural. E nós, do Executivo, pela primeira vez nos últimos 30 anos, estaremos trabalhando para apoiar e trabalhar a quatro mãos neste projeto. Então, quer dizer, já está rolando. Já está rolando. Agora, paralelamente, já que este é um projeto demorado, é um projeto complexo, é um projeto que envolve uma discussão do federalismo nacional, federalismo fiscal brasileiro, nós vamos fazer reformas dos sistemas tributários federais. Por quê? A sociedade não pode aguardar dois, três anos que esse processo de discussão vai levar para reformar alguns tributos que estão absolutamente descaracterizados. Piscofins é um problema sério. Vamos criar um IVA federal que vai juntar Piscofins, IPI, parte do IOF que não é imposto regulatório. Você se lembra que quando acabou a famigerada CPMF, foi criado um alíquota de 0,38 jogado no IOF. Vamos trazer isso também para essa base? Então, nós vamos criar um IVA federal que vai ser um espelho. Essa que é a característica nova, que nunca foi feita. Nós vamos criar um espelho do IVA que estará sendo discutido na Câmara dos Deputados. E isso pode tramitar mais rapidamente, não envolve uma questão, uma discussão federativa. Vai ter um efeito demonstração, vai ser um piloto daquilo que nós queremos fazer no mundo inteiro. Vocês do governo federal vão pegar os impostos, que são de vocês, do governo federal, e vão fazer essa mudança. Enquanto isso, lá na Câmara está se discutindo como juntar também ICMS e ISS, que é do Estado e dos municípios. E como é que essas duas coisas se acoplam? É isso que você está falando. Então, veja, esta é que é a beleza da construção, que está sendo construída a quatro mãos, Legislativo e Executivo. Nós vamos, provavelmente, mais rapidamente, criar um IVA federal absolutamente compatível, idêntico, uma cópia de DNA idênticos entre aquele que estará sendo discutido na Câmara dos Deputados e o nosso. Então, nós já vamos ter... Já sabe a alíquota que possa... Estamos já estimando a alíquota, estamos estimando que a alíquota, se nós tivermos o IVA englobando esses três, existem alguns debates que ainda estão sendo feitos para saber o que é que nós vamos fazer com, eventualmente, a própria contribuição social sobre lucro líquido, que poderá até ser incorporada nesse IVA, para desonerar o imposto de renda, cuja base hoje é a base da contribuição social sobre lucro líquido. Então, o imposto de renda, um imposto que incide sobre renda, sobre lucro das empresas, aí entra como, junto com a IPI... Eu funcionaria junto com o IVA, IVA. Aliás, você sabe que, conceitualmente, um imposto de renda e um IVA são tributos, são irmãos gênios. Mas só para completar, então, para você ter a figura, que eu quero deixar uma imagem bem clara do que nós vamos fazer. Um IVA federal que é compatível, idêntico, no momento que for aprovado na Câmara dos Deputados o IVA nacional, vai ser uma acoplagem absolutamente natural. Então, esse é o primeiro tripé da reforma dos tributos federais, esse IVA federal. Deixa eu fazer outra pergunta, porque... Pois não. Porque eu sei que esse assunto é muito complexo, a gente tem que ir devagar, tem que ir por partes. A grande discussão, sempre quando o senhor fala do assunto, é o imposto sobre pagamentos. Todo mundo entende como isso que o senhor falou, a famigerada, a CPMF, que ninguém quer de volta. Ele vai incidir, o senhor disse, sobre muito mais transações, todas as transações. Então, não apenas movimentações financeiras, mas também muito mais. Então, a pergunta que sempre acontece, o senhor já esperava que eu fizesse, é se não é, no final das contas, a volta da CPMF. Antes de responder, você precisa entender a lógica de tudo que nós estamos fazendo. O primeiro tripé é o IVA. O segundo tripé chama-se desoneração de folha de salários. O Brasil tributa salários como poucos países no mundo. A cunha fiscal sobre salário é gigantesca. Isso desestimula emprego. Isso gera desigualdade de renda. Isso gera pejotização. Isso gera todo tipo de disfarce de pessoas físicas para serem tributadas como jurídicas. Enfim, então nós vamos ter um segundo tripé, além do IVA, que é o primeiro, a desoneração de folha. Isso implica não tributar salários. Para financiar a previdência. As empresas não pagarão a contribuição previdenciária. Quanto custa isso? Isso vai custar aproximadamente 300 bilhões de reais. É uma aproximação que nós estamos fazendo. Mas o senhor também disse que vai reduzir a contribuição dos empregados também. Uma contribuição nós também pretendemos fazer. De 11 para 8. Hoje vai de 8 a 11. Hoje vai de 8 a 11. Isso nós estamos estimando ainda a possibilidade de reduzir também a contribuição do empregado. Por quê? O nosso regime previdenciário é de repartição. Se ele é de repartição, cabe à sociedade como um todo articular o seu financiamento. E o tributo que mais se distribui, que tem a base mais ampla e universal de todos, é o tributo sob pagamento, é o imposto sob pagamento. Você pergunta, ele é parecido à CPMF? Ele é CPMF? Não. Eu sou tido como um defensor da CPMF de Imposto de Movimentação Financeira. Olha a minha performance como deputado. Votei contra a CPMF em todas as vezes que tive oportunidade nas suas renovações. Por quê? Ele é um imposto, primeiro, que incide sob cheque apenas. É um tributo que incide sob cheque nos bancos. Segundo, ele foi implantado da forma mais antissocial possível. Ele veio como um acréscimo à carga tributária, quando o então ministro, que depois virou presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, fez o ajuste fiscal em cima de um acréscimo de carga tributária. Isso gerou uma característica totalmente diferente na forma de implantação. Não vamos falar do passado, até porque a gente tem que falar muita coisa do presente e futuro. É importante a gente saber o passado para desfazer essas comparações, porque elas criam diferenças muito significativas. O seu imposto incidiria também sobre as movimentações financeiras? O imposto de pagamentos incide sobre todos os pagamentos. Movimentação financeira de banco incide sobre pagamentos, mesmo feitos em espécie, incide sobre qualquer atividade econômica que implique pagamento, até via escambo, via permuta, via troca de informações. Quer dizer, escambo, troca de mercadorias sem nenhuma movimentação monetária. E aí, como é que o Estado fiscaliza? Outra coisa, o senhor tem dito que isso vai incidir sobre atividade informal. Mas se a atividade é informal, ela está fora da lei, ela está fora da lei. Não tem como fiscalizar isso, se ele vai pagar ou não vai pagar. Como é que paga? A beleza do imposto de pagamentos é que ele não precisa de fiscalização. Toda atividade econômica gera um pagamento por sua própria natureza. Não existe atividade econômica que não gere um pagamento. Seja feito esse pagamento da forma que ele for feito. Se a tributação incide sobre qualquer pagamento, ele vai pegar toda a economia informal. A grande vantagem de um tributo sobre pagamento é que faz com que... Eu sou empresária informal, eu estou fazendo tudo... Quem paga imposto hoje no Brasil, Miriam, paga demais. E tem muita gente que não paga nada, ou que administra o sistema tributário e pratica elisão, evasão e até sonegação. Um tributo sobre pagamento alcança todo mundo. Então, quem paga muito imposto vai pagar menos, e quem não paga nada ou menos do que devia vai começar a pagar. Eu vou te dar um exemplo que vai deixar muito claro. Compre um automóvel usado, pago em dinheiro. E eu não vou conseguir registrar esse automóvel se não houver a comprovação do recolhimento via DARF, do equivalente a essa transação, ou se ele for feito através de banco, naturalmente já terá sido tributado. A mesma coisa com compra de qualquer objeto, qualquer imóvel, até mesmo transações feitas no exterior, através de dolarizações de determinadas transações, tendo registro no Brasil, não terá validade jurídica. Sugestão que me foi feita pelo professor Ives Gandra. Nenhuma transação em território nacional terá validade jurídica, se não houver transitado pelo sistema bancário brasileiro, ou se não tiver sido recolhido o DARF equivalente a essa transação. Então esse é o segundo tripé. É bom que tem tripés? Aí se eu falar do terceiro pé, do próximo, na próxima parte. Eu volto daqui a pouco conversando hoje sobre a reforma tributária do governo Bolsonaro. Oi, hoje eu estou entrevistando Marcos Sintra, secretário especial da Receita Federal sobre a reforma tributária. Então a gente está falando desse imposto sobre pagamentos. Isso. E aí até no intervalo continuou aqui a conversa entre nós e a minha dúvida é o seguinte, há atividades que são completamente à margem da lei, há atividades que são até ilícitas. Como é que vocês vão conseguir fazer com que todos esses que hoje não pagam imposto, estão fora do sistema, paguem o imposto sobre pagamentos? A economia informal, o sonegador, ele paga. Ele só não registra dentro dos sistemas convencionais essa transação e consequentemente não recolhe os impostos. Agora, se a tributação é feita automaticamente via sistema de pagamentos ou se ele é obrigado para poder registrar, por exemplo, o seu automóvel comprado, ou uma pequena indústria vai vender, ela vai ter que emitir uma nota fiscal eventualmente. Como é que essa empresa vai funcionar se esse imposto não for recolhido? Não será validade jurídica. Tem gente que não emite nota fiscal exatamente porque é informal, secretário. Eu sei, mas isso que eu estou falando, uma empresa que pratique sonegação, por exemplo, está certo? Esta empresa, o pagamento existe, a sonegação não torna desnecessária a retribuição ao serviço prestado, ela só não é registrada dentro dos esquemas formais exigidos pela receita, mas o pagamento é feito. Esta é a beleza de um imposto que automaticamente arrecada via o próprio sistema de pagamentos. Então, a vantagem da desoneração de folha, por isso, é que ela amplia o universo de contribuintes. É o único tributo, o tributo sobre pagamentos, que abrange a totalidade dos agentes econômicos. Ele paga, ele só não registra. Então, agora você está dizendo que ele amplia-se. Então, quem não pagava, passa a pagar. Como? Bom, então, o imposto de pagamentos, ele vai incidir sobre todas as formas de pagamento. Cartão de crédito, vai ter o débito. Qualquer débito ou crédito bancário, haverá o pagamento desse imposto. Qualquer pagamento em espécie, eu não vou recolher no pagamento em espécie na hora, mas eu vou ter duas providências. Primeiro, ele não poderá registrar o objeto dessa sua transação se não tiver recolhido via DARF ou imposto. Segunda coisa, pequenas transações feitas em dinheiro. Qualquer saque e depósito de numerário do sistema bancário nacional será tributado em dobro. Ou seja, eu antecipo o recolhimento desse tributo. Se eu vou no caixa de um banco, saco o dinheiro para depois fazer alguns pagamentos sem, evidentemente, recolher esse imposto, porque ele está sendo feito em espécie em dinheiro, eu já paguei previamente esse imposto quando eu saquei esse recurso do sistema bancário. Então, é um tributo que ele é o mais amplo, ele é o mais universal possível. Se eu não passar pelo banco, principalmente não passar pelos bancos, nos bancos conhecidos como bancos, na verdade, hoje está havendo uma enorme mudança nessa indústria dos bancos, com todas as startups, com todas as... Mas o dinheiro saiu do banco em algum momento. Em algum momento ele é tributado na hora que ele sai do banco. Esses bancos informais, eles não emitem nada. E o cálculo de vocês é quanto arrecadaria? Porque eu vi que estão oscilando, oscila-se entre 0,8% a 1,2%. É estimativo. Lembrando que a famigerada, 0,38%, era só sobre uma pequena parte desse... Perfeito. É uma pequena parte. ...desse movimento dos pagamentos. Então, quanto arrecada? Aí vai... Já fizeram simulações. Fizeram, estamos fazendo simulações. Por exemplo, uma das hipóteses, Miriam, é a seguinte, nós trazermos a contribuição social sobre lucro líquido, que é uma contribuição de financiamento da Previdência, para dentro desse tributo sobre pagamentos, ao invés de deixar no IVA. Então, eu estou trabalhando como se fossem peças de lego. Eu tenho os instrumentos e eu estou montando... Vira bem, isso vai fazer o imposto sobre pagamentos, mas vai continuar tendo o IOF que vai estar no IVA. O IOF é um imposto regulatório, essa é outra coisa, vai continuar existindo, imposto de importação é imposto regulatório, vai continuar existindo. Isso são impostos de controle econômico. É por isso que você está falando que parte do IOF, parte do IOF desaparece. Parte que era aquele 0,38% que saíram da antiga CPMF. É, que para compensar, esse desaparece. Não é um tributo extrafiscal, não é um tributo regulatório, é um tributo absolutamente normal, tradicional. Para arrecadar mesmo. Para arrecadar. Esse vai para o IVA, vai para o IVA. Pisco Fins, vai para o IVA. Tá bom, agora você imagina. IPI vai para o IVA. Depois nós vamos ter um imposto sobre pagamentos que vai ser o grande financiador da Previdência. E quanto a arrecada? Desonerando folha, gerando emprego, diminuindo o custo da abertura de novos postos de trabalho, empregando esses 30 ou 40 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou subempregadas. Quanto o senhor pretende, o senhor acha que dá para arrecadar? Provavelmente fizeram cálculos porque ninguém... Para arrecadar o quê? O imposto sobre pagamentos. O imposto sobre pagamentos, nós estamos estimando uma arrecadação em torno de 350, 400 bilhões de reais, dependendo se nós trazemos ou não a contribuição social sob lucro para compor esse tributo também. Então é isso aí, então cobre toda a, hoje, a oneração à receita da Previdência patronal, uma grande parte da receita patronal. Parte da receita, inclusive, do empregado também, que nós pretendemos reduzir um pouco também, para ele se sentir também beneficiado com essa reforma. E o impacto é gerar emprego. Esse é o grande fenômeno. A folha de trabalho está se desintegrando no mundo inteiro como base tributária. Eu concordo com isso. que o trabalho está mudando demais para um imposto que pune o empregador, o trabalho em si. Pune mais o empregado, não é que não tem emprego. Como é que isso... Vocês estão fazendo a reforma da Previdência para mudar essa forma, para mudar a Previdência, e depois vão fazer uma coisa que impacta a Previdência. E eu vou te falar uma pergunta específica. Não, mas são complementares, Miriam. Deixa eu só te interromper aqui. Não, não. A reforma previdenciária hoje, ela trabalha do lado de custos da Previdência, regras de acesso e regras de benefício. O mecanismo de financiamento, que é o outro lado, é a reforma tributária que nós vamos fazer desonerando folha. Então, nós estamos trabalhando do lado de gasto e do lado da arrecadação. São complementares, mas tem uma coisa que é meio redundante fazer. E eu estou terminando, agora o programa está terminando, a última pergunta. Assim, há toda uma batalha em torno de aumentar a alíquota de contribuição do servidor. Mas se vocês vão reduzir a alíquota, pensam em reduzir a alíquota também do trabalhador, para que travar essa batalha se depois, logo depois, vocês vão reduzir a alíquota? Porque nós estamos trabalhando no financiamento do regime geral de Previdência. A alíquota que, eventualmente, poderá ser aumentada nos regimes próprios, esse é o que está sendo discutido, é um tema que está à parte do financiamento geral. Nós vamos criar um tributo que vai ajudar a financiar o regime geral de Previdência, que hoje é financiado através da contribuição de 20% sobre folha de salários, que é um absurdo no Brasil. Isso é uma fábrica de desemprego, uma fábrica de desigualdade. Ela é uma base tributária que está em absoluta e franca desintegração, não vai dar sustentação sólida e estável ao sistema, portanto, nós vamos criar isso. O trabalhador, ele vai continuar pagando, porque tem que haver a relação entre a sua aposentadoria e a sua contribuição. Agora, estamos vendo se há condições de atenuarmos para o trabalhador também, porque é alto no Brasil, 8% a 11% é muito alto. É alto relativamente ao que acontece em outros países. Então, a ideia é que a gente abra, reduz essa cunha fiscal, e essa cunha fiscal, ela se compõe da contribuição patronal e da contribuição do empregado. Então, a ideia é reduzir isso e baratear o custo da mão de obra no Brasil e gerar emprego. E o terceiro tripé, que é o imposto de renda, que não deu para nós falarmos muito aqui, a ideia é compatibilizarmos o nosso tema ao que está acontecendo no mundo, tornarmos a alíquota e incidente sobre pessoa jurídica compatível com o que está no mundo. O ministro Paulo Guedes tem falado em torno de 15% ou 20%. Vamos, estamos estudando a tributação de dividendos, que é uma característica brasileira, que vai, inclusive, nos ajudar a repor a renda perdida com a redução da alíquota. E vamos trabalhar também na integração entre o Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, para que não haja esses desníveis que estão levando à pejotização e a essas distorções que existem atualmente. Então, é um projeto conjunto que vai criar um novo sistema moderno e eficiente em tributos federais. E, ao mesmo tempo, estaremos trabalhando junto, de mãos dadas, na Câmara dos Deputados, com o tributo nacional, que será absolutamente compatível com o nosso IVA, e aí a junção, a acoplagem desses dois sistemas será muito natural e fácil. Secretário, muito obrigada. O programa acabou, a gente até estourou o tempo, e, então, provavelmente, vai conversar mais sobre esse assunto em outros programas. Muito obrigada por estar aqui. E, na semana que vem, eu volto com outro assunto, outro entrevistado. Muito obrigada por estar aqui nos acompanhando.